Pessoal, nós vamos fazer um bolo de abacaxi, um bolo de abacaxi recheado e vou começar mostrando a vocês como eu faço esse recheio para esse bolo Então aqui eu tenho um abacaxi, esse abacaxi, olha o tamanho dele, não é nem grande nem pequeno, é um abacaxi médio Eu vou descascar esse abacaxi e vou cortar em quadradinhos para a gente fazer o nosso recheio, tá bom? Tirei aquele miolo de dentro, agora nós vamos levar ao fogo com uma xícara de açúcar e uma xícara de água Vamos deixar cozinhar esse abacaxi aí por meia hora, tá? Bom, seguindo com a receita, agora nós vamos fazer o creme para o nosso recheio, para dar continuação no nosso recheio, tá gente? Olha, nós vamos colocar aqui numa panela 3 colheres de amido de milho 3 colheres de sopa, tá? De amido de milho 500 ml de leite, mas nós vamos usar 750, tá? Eu vou dissolver aqui esse amido Enquanto isso, o abacaxi já foi cozido e está escorrendo Nós estamos separando aquela, a calda que sobrou do abacaxi Nós estamos tirando dele, tá? Dos pedacinhos, né? Então, fica todo ele ensopadinho de calda Nós estamos tirando, vamos correr toda a calda dele E o amido de milho É bom a gente cozinhar junto Porque não fica com aquele gosto, né? De amido, de milho Vamos colocar uma latinha de leite condensado Uma colher de margarina E vamos colocar 100 gramas de coco Em flocos, tá? Já coloquei aqui o saquinho do coco E aqui o restante do leite Então, deixa eu aqui retificar pra vocês Aqui foram 750 ml de leite Três colheres de sopa de amido de milho Uma colher de sopa de margarina E um saquinho de 100 gramas de coco Agora nós vamos mexer aqui até engrossar Prontinho, vou desligar Nós vamos reservar esse creme Eu vou colocar aqui o plástico por cima Pronto Vou levar pra esfriar agora Eu deixei pra fazer a massa por último, tá? Ó, já tá esfriando o recheio Daqui a pouco eu vou finalizar pra vocês verem Antes disso, vamos aqui pra massa, tá? Nós vamos usar três ovos Vou bater aqui no liquidificador Que é mais prático, mais rápido Três ovos Uma xícara de açúcar Meia xícara de óleo Vou colocar uma xícara de leite Tá? Eu vou usar a farinha de trigo Aqui tem duas xícaras Se eu precisar de mais leite, tá? Aí eu coloco Nós vamos bater aqui Uns três minutinhos, mais ou menos Três a quatro minutos Nós vamos acrescentar A farinha de trigo agora As duas xícaras de farinha de trigo, tá? Vamos peneirar pra deixar o nosso bolo Bem fofinho, viu gente? Bem leve Bem misturadinho Agora nós vamos colocar o nosso fermento Já tenho o meu tabuleiro untado E coloquei também O papel manteiga O que nós vamos precisar desenformar Pra rechear o nosso bolo gelado Nosso bolo gelado de abacaxi Ó gente, só isso Mexeu Agora eu direto pro tabuleiro Vamos levar ao forno Já está aquecido, tá? Já está aquecido Coloquei a 200 graus E assim que entrar o bolo Eu diminuo pra 180 graus Esse é a massa do nosso bolo gelado De abacaxi com coco Prontinho Agora vai pro forno E o tempo que ficar Eu falo aqui pra vocês, tá? O doce Ficou Meia hora no fogo, tá? Agora o que nós vamos fazer? Já está frio Eu vou colocar aqui pra coar Nós vamos deixar coar Toda essa calda dele Vamos deixar ele ficar bem sequinho Deixa ele escorrer aqui Vamos deixar escorrer bastante Porque nós vamos misturar ele Naquele creme Naquele creme que nós fizemos Esse abacaxi vai ser misturado lá E essa calda aqui Nós vamos molhar o bolo Com essa calda Que nós estamos tirando aqui Desse abacaxi Tá, gente? Aqui vocês podem até Espremer um pouquinho se quiser Não tem problema, tá? Pra ficar bem sequinho Lá no meio do creme Pra não correr o risco De desandar O nosso recheio Tá? Vamos fazer assim Nós vamos tirar toda O caldinho daqui Viu, gente? Olha o nosso bolo pronto Esse é o bolo Que nós vamos fazer Nós vamos rechear daqui a pouco De abacaxi, tá? Vocês viram a massa? Olha como que é Cresce, gente Ele ficou apenas 35 minutos no forno Já está prontinho Com o nosso bolo pronto Nosso recheio pronto Vou mostrar pra vocês O que eu fiz aqui Olha Como eu falei Eu tirei todo O caldo aqui do abacaxi Aí o que nós vamos fazer Aqui na panela Nós temos aquele creme Ó Já está frio O que eu vou fazer Aqui agora Eu vou separar Um pouco de creme Sem o abacaxi Gente, que creme cheiroso Ó Separei aqui A metade do creme E vou colocar O abacaxi Tá? Aqui Nessa outra Metade do creme Aqui eu vou mexer bem Aí vocês devem estar perguntando assim Nelly E o caldo que saiu do abacaxi Está ali pra gente poder molhar O nosso bolo Tá? O bolo ele é bem molhadinho Ó Eu vou cortar a metade desse bolo Tá? Vou cortar ele ao meio Uma faca grande Você corta Tá vendo? A faca ele é bem Bem grandinha Então O que que eu posso fazer aqui agora? Gente Se vocês quiserem Vocês podem cortar com uma linha Ao invés de faca Se vocês não tiverem Uma faca grande Como a minha Vocês podem cortar com Com uma linha Não tem problema nenhum Tá? Pronto Agora gente Eu vou trazer A metade do bolo Aqui pra dentro Nós vamos molhar Com a calda Do abacaxi Pessoal Agora Nós vamos molhar O nosso bolo Eu vou molhar desse jeito aqui Porque eu tinha Até um trequinho Que espirrava, né? Que fica melhor Mas eu tô dando um jeitinho Aqui com a colher mesmo Não é por falta De um item Que a gente vai deixar De fazer As nossas receitas Não é mesmo? Aqui, ó Essa daqui Foi a calda Que sobrou Que eu tirei Do abacaxi Tá? Ó A metade da calda Eu vou colocar aqui Tá vendo, gente? Ó Agora Eu vou colocar O recheio Ó Molhei bem, viu? Fica bem molhadinho Depois que ficar gelado Fica estupidamente gostoso Aqui, olha O nosso recheio Com o abacaxi Aí, pessoal Então Nós colocamos Todo o recheio Aqui Gente, tá Tão cheiroso Esse recheio Agora nós vamos Colocar A outra parte Do bolo Aqui por cima Ó Vamos molhar Novamente Com A nossa calda Essa outra parte Do creme Que não foi O abacaxi Tá? Nós vamos Cobrir O nosso bolo E no final O que nós vamos Colocar? Coco, né, gente? Já que é abacaxi Com coco O que é isso? Gente, que sobremesa, hein? Isso daqui É um aniversário Vocês podem fazer Tranquilo É um bolo De aniversário Praticamente Isso aqui Não, Arthur? Isso aqui Não substitui Ou não substitui? Recheado Pode ser o principal O principal É só colocar Mesmo numa Numa travessa Mais bonita Né? Ele podia ser redondo Também Não pode ser redondo Não pode? Pode, pode Com certeza Aí, gente Prontinho Nosso bolo De abacaxi Com coco Recheado Tá? E agora Geladeira Pessoal O bolo ficou De um dia pro outro Agora nós vamos partir Pra vocês verem Como que esse bolo Fica E a consistência dele Gente Que bolo Maravilhoso Desculpa Só o barulho Da chuva Que hoje Resolveu chover Muito Ah, mas o tempo Tá gostoso E Essa chuva Chuva é bênção, né? E a chuva Trouxe um friozinho Aqui pro Pra Rio das Ostras Tá maravilhoso O dia Eu gosto Do tempo assim Desse jeito Geladinho Molhadinho Com bastante Recheio Como eu falei Pra vocês Esse bolo aqui Vocês podem fazer E De aniversário Não é, Tô? Um bolo desse aqui Claro que pode Deve estar maravilhoso Gente, o bolo desse aqui é recheado Né, geladinho Com coco Coco com abacaxi Com coco com abacaxi Vamos experimentar Vamos Então vamos Olha pessoal Olha isso Eu acho que eu parti um pedaço Meio grande pra colocar na boca, né? Melhor partir de novo Pra conseguir Então tá Maravilhoso Gente Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like, tá? O like é muito importante Com o fortalecimento do canal E Mais o que? Me sigam nas minhas redes sociais No Instagram E No meu Facebook também Tá tudo aí na descrição do vídeo Tá bom pessoal? Ó Beijo pra vocês A CIDADE NO BRASIL